Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista a um analista master tubarão. Para você que está chegando agora, a gente vai falar hoje com a Paola, que é a nossa analista master tubarão. Então, enquanto aqui eu aguardo a Paola entrar, já quero avisar você que hoje é o último dia da nossa formação em analista master de listação. Hoje a gente está fechando as inscrições. Então, para você que quer garantir a sua vaga na formação em analista master de listação, hoje é o último dia, tá? O link para se inscrever está lá na minha bio. E agora eu vou falar aqui com a Paola, a nossa aluna Paola. Bom dia a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui, aceitei a solicitação, vamos ver se chega aí para você, Paola. Chegou certinho. Chegou. Não estou vendo seu vídeo, Paola. Ué, o que será que aconteceu? Não? Vamos ver. Não, não. Está aparecendo só o seu áudio. E agora? Porque para mim está aparecendo os dois vídeos. Deixa eu sair então e tentar entrar novamente. Vou tentar entrar por um outro Instagram. Tá, Paola, sai. Paola? Paola vai entrar novamente, pessoal. Então, enquanto a gente aguarda aqui a Paola, acho que é um erro aqui do meu Instagram mesmo. Vou acompanhar aqui só para não ter nenhum problema, tá? Bom dia, Silvia. Como é que vai, querida? Então, só aguardando aqui. Vou até mandar aqui para a Paola novamente. Aqui é a Paola. Vamos ver se agora vai, Paola. Agora, acredito que vai entrar. Vou até acompanhar aqui pelo meu pessoal para ver se vai abrir certinho. Então, enquanto a gente aguarda aqui a Paola, tá, pessoal? A gente vai conversar com a Paola, que é a nossa aluna, analista Master Tubarão. Você conheceu um pouquinho mais, né? Inclusive, é uma das finalistas aí do Último Desafio. Apareceu lá. Agora sim, Paola. Ah, sim. Agora estou te vendo. Para mim, da outra vez, estava aparecendo mais coisas desse mundo virtual. É coisa do Instagram, viu? Tem dia que ele quer mostrar, tem dia que ele não quer. Paola, primeiramente, quero agradecer você disponibilizar esse seu tempo novamente para conversar com a gente, né? A gente muito agradece o convite. Veterana, né, Paola? Pois é. Esse é o terceiro desafio. Terceiro desafio, terceiro desafio que a Paola, ela vem como campeã finalista aí entre os vencedores, né? E dentro do grupo de vencedores aí. Então, parabéns aí pela sua conquista inicialmente, Paola. Parabéns mesmo. Tudo que você vem alcançando aí na sua carreira. É, com método e muita dedicação a gente alcança. Falou tudo. Com muita dedicação, comprometimento, né? E, Paola, hoje, então, tem o pessoal que está aqui assistindo conosco, né? A gente vem, então, só para o pessoal poder conhecer um pouquinho melhor quem está chegando aqui pela primeira vez, está aqui no canal pela primeira vez. Se você pudesse se apresentar, contar aí um pouquinho da sua história para o pessoal poder te conhecer melhor. Vamos lá, então. Me chamo Paola, tenho 39 anos, moro na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Trabalho atualmente exclusivamente como analista de licitações consultora, mas antes, né? Eu tenho a formação na área de administração, tenho um pós também na área de administração, e trabalhava, eu era supervisora comercial, e dentre as minhas atividades, eu era responsável pelas licitações ali da empresa na qual eu trabalhava. Então, eu trabalhei sete anos nessa empresa, cuidando das licitações. Eu aprendi, assim, né? A pessoa que estava antes de mim fazia as licitações, me passou mais ou menos como era, e entre esse tempo surgiram coisas novas, né? Foram mudando, surgiu o decreto do pregão eletrônico, então, assim, eu fui me adaptando e evoluindo conforme a necessidade, mas eu nunca tinha realmente estudado sobre licitações. E aí, no meados de 2020, eu já não estava muito satisfeita, eu não estava feliz mais naquele trabalho que eu estava fazendo, e dentre as atividades que eu fazia, licitações era a que eu mais gostava. E aí, eu fiquei pensando que, né, até com a pandemia e tudo, eu gostaria de trabalhar de casa, e eu fiquei procurando dentro até da área de administração, que é muito grande, eu gostaria de ser consultora, mas consultora em quê? É uma amplitude, né, essa questão de consultoria. E foi aí que eu, pesquisando a parte de licitações, eu encontrei o método Viano, e iniciei, e dali eu vi que era realmente essa parte de consultoria que eu mais gostava, né? E depois, né, terminei já o método, continuo lá na plataforma, e aí, inclusive, já, pelo gosto que eu peguei, a partir do método, já fiz também a pós-graduação, licitações e contratos, estou terminando agora, já estou fazendo uma também de gestão pública, mas tudo isso veio a partir do método, que aí, realmente, eu comecei a estudar o direito administrativo, que era uma coisa que eu praticamente não conhecia. Era tudo Google. Era pesquisa, né? Excelente, Paula. Excelente, Paula. Já foi ali na metodologia, certo? Paula, deixa eu só te pedir um minutinho, eu só vou tirar o telefone do gancho aqui, que está atrapalhando um pouco. Só um minutinho, por favor. Desculpa, Paula, mas só para não... Só para não atrapalhar aqui a gente, agora sim. Contratos. Acontece, né? Então, Paula, muito obrigada, inicialmente, por compartilhar a história, o pessoal conhecer um pouquinho, mas da sua trajetória, como é que você começou aí. E também eu queria falar um pouquinho com você a respeito dos seus resultados. Depois que você iniciou o Método Viana, você antes já trabalhava na área, mas depois que você iniciou no Método Viana, vamos falar primeiro do desafio. Então, a Paula participou do desafio. Para quem não sabe, o desafio é um grupo onde a gente começa ali num período mais ou menos de 30 dias, tá? Então, nós vamos desde a etapa 1, a etapa de prospecção de clientes, até a etapa de participação mesmo, da listação, passo a passo, até a finalização. E a Paula é uma das finalistas aí, ganhadora desse desafio. O último grupo de desafio, que foi o terceiro grupo, que é um bônus aí para quem está dentro da formação é na lista master. Ele aconteceu de 6 de dezembro até 6 de janeiro, né? Paula, você poderia falar um pouquinho para a gente qual foi o montante aí em licitações ou cotações ou dispensas que você ganhou nesse último grupo do desafio, de 6 de dezembro a 6 de janeiro, nesse período de 30 dias? — É, nesse último desafio, eu fiquei até um pouco apreensiva, né? Porque eu falei, poxa, é um período, né? Que as empresas estão de férias, começam a entrar de férias, eu não vou conseguir grande coisa. Mas eu consegui, né? Naquela época, 180 mil e alguma coisa e hoje, um dos fregões que eu participei na época, que eu tinha entrado com recurso, eu tinha ficado em terceiro lugar, entrei com recurso contra a primeira, foi julgado procedente, depois entrei contra a segunda, foi julgado procedente, agora de manhã ele retornou, já deu aceito, só está a parte de editação vai ser agora à tarde. Então, com esse, eu já completei aproximadamente 200 mil reais nesse período de 30 dias do desafio. — 200 mil reais. Pessoal, e, ó, é importante notar que a Paula, ela conseguiu esse resultado aí de 200 mil reais nesse período de 30 dias, porque ela aplicou a tecnologia, o conhecimento dela como analista master, que a gente chama aqui de tubarão, né? O conhecimento do analista master, baseado aí na rota do direito administrativo, na rota do analista, mas também na rota do pregoeiro. Então, para quem acha que, ah, recurso não vai levar nada, impugnação não vai levar nada, é assim que a gente muda, muitas vezes, o cenário, que a gente muda o jogo de uma licitação, que talvez não iria ganhar se tivesse ali participando sem conhecimento, de forma passiva, né? Mas com o conhecimento master, ela consegue utilizar a estratégia certa para alterar o jogo, né? Alterar o resultado daquela licitação e tudo de forma legal, sem passar a perna em ninguém, apenas aplicando o que é certo, tá? A Paola aplicou o que está dentro da legalidade, de forma íntegra, de forma honesta, que são dois princípios que a gente não abre mão, né, Paola? Isso aí. Exatamente. Inclusive, não vou me estender muito, mas eu fui participar de uma licitação presencial, aí eu cheguei lá, tinham três, tinha eu, né, representando uma empresa e mais dois concorrências. Aí eles logo vieram me chamar para tentar, não, vamos combinar os itens que nós vamos ganhar. Falei, não, comigo não tem isso, não. É licitação, é menor preço. Se você der o menor preço, o item vai ser seu. Agora vamos ver lá na hora. O pessoal ficou bem, bem chateado comigo, eu falei, comigo não, é o meu nome, é o nome da empresa que eu estou representando, não participo dessas coisas, não. Comigo é tudo na legalidade. Exatamente, né? A gente não precisa ficar passando por isso. É o que eu falo, né? Quem gosta de fazer coisa errada, né, acaba se queimando no mercado. Então, se você quer construir uma carreira a longo prazo, né, que nem a Paola aí, já tem a construção da carreira dela, aí a longo prazo, com integridade, nunca, nunca, nunca você vai ver a gente aqui falando coisa errada. Então, sempre a gente segue o passo a passo correto. E os seus clientes também podem ficar 100% seguros, né, Paola? Porque tudo é feito da forma mais íntegra e transparente possível. Assim como eu sou íntegro com eles, eles sabem também que qualquer indício de irregularidade eu vou pra cima e também vou tentar desmontar. É raro, né? As pessoas têm muito medo de participar de licitação, acham que é tudo marcado, mas no dia a dia a gente vê que isso é raro. É igual lá, assim, eram os concorrentes. O órgão não tem nada a ver com isso, é tanto que o órgão agora faz até online, mas não tem isso que as pessoas acham. Mas quando há uma possibilidade de ter alguma irregularidade ali, eu vou pra cima, já consegui cancelar, anular, pregão, por causa disso. Não passa com o analista Tubarão, não passa irregularidade, não. Excelente, Paola, excelente. Quem realmente não tem muito conhecimento sobre o assunto, né, acaba vendo aí notícias da mídia, então de 200 licitações, de mil licitações, acontece um erro em uma licitação e aí a pessoa acha que todas as licitações são carta marcadas. Não é assim que funciona, a maioria das licitações são feitas de forma correta e se por acaso você se deparar em algum momento com uma licitação que tem ali algum direcionamento, você com o conhecimento do analista master vai saber direcionar, vai saber fazer uma impugnação, fazer uma denúncia, então todos esses equipamentos que a Paola usa, que os analistas masters que eu utilizo também, que você vai utilizar ao longo da sua carreira quando você se deparar com alguma irregularidade nesse sentido, né Paola? E Paola, desses 200 mil que você venceu aí nesses últimos 30 dias, você sabe me dizer quanto que sobrou para você de comissão como analista master aí representando os seus clientes? Só de comissão desse valor foi por volta de 8.500, fora os fixos e tudo mais. Ou seja, você conseguiu alcançar o patamar do analista master? Sim, sim. Cheguei aos 10 com os fixos, eu passei bastante já os 10 mil nesse mês do desafio. Excelente, excelente. Paola, até para o pessoal entender um pouco mais, o fixo seriam as mensalidades que você cobra, né? Isso, são as mensalidades, às vezes tem cliente que é participado de uma licitação só, aí é aquele preço fixo para participar daquela licitação, mas a maioria dos meus clientes são mensalistas. E de percentual você cobra mais ou menos quanto, Paola? Sobre o êxito? Entre 3% a 5%, dependendo, né, do cliente, do nicho, do valor, do montante da licitação. A gente fica nessa faixa aí. Excelente, pessoal. Então, olha lá, a Paola aí representando os clientes como analista master de licitação, é aquele padrão que nós costumamos sempre falar aqui para você, então a gente cobra uma mensalidade, né, a gente fala de fixo, Flávio, mas por que cobra mensalidade? Para poder custear também as suas despesas operacionais, então, independentemente de você ganhar aquela licitação ou não, o fixo você vai receber e de forma totalmente justa, porque você tem um trabalho de coletar a documentação, atualizar a documentação dos clientes, deixar sempre os cadastros deles ali, tudo certinho, né, então, e incluído aí tudo também o que você faz os trabalhos, então tem licitação que precisa de mais recurso, tem licitação que precisa de mais impugnação, né, então, outras não, então, a gente vai sempre balanceando, por isso que o fixo ele é cobrado, mas um percentual sobre isso, no caso da Paola, ela trabalha com 1 a 5% aí do valor que ela arrematou, né, a gente fala valor da licitação, é o valor que ela arrematou, então se ela ganhou essa licitação aqui por 50 mil reais, ganhou uma licitação de 50 mil reais, é o percentual sobre esse valor que ela venceu, que é a proposta do cliente dela, né, Paola? Isso, correto. Perfeito, Paola. Paola, você sabe me dizer, depois que você iniciou o método, começou a aplicar efetivamente o método com as técnicas aí do analista Master Tubarão, qual que é o montante em licitações que você ganhou aí para todos os seus clientes? Entre o período que eu realmente iniciei o método até o período onde eu realmente comecei a, me desliguei da empresa, comecei a trabalhar exclusivamente como analista, eu já ganhei mais de 120 licitações e um montante de aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais. 3 milhões e 100 mil reais, perfeito, Paola, 3 milhões e 100 mil reais. Para você, pessoal, ver que a carreira da Paola, né, além dela ter alcançado aí como ela disse, pode amar jornalista master de licitação, além de faturar acima aí dos 10 mil reais por mês, não é só a carreira dela, mas também todas essas empresas que ela vem ajudando. Você também tem muitas empresas que são pequenos empresários, né, Paola, se eu não me engano? Eu atualmente trabalho só com pequenos empresários, que é um nicho que eu gosto, né, e assim, você até se sente bem de estar ajudando. Tem um cliente que só nesse ano, só em oito meses que ele estava trabalhando, que eu estava trabalhando com ele, ele dobrou o faturamento dele, se fosse comparar com o ano anterior, que ele não participava de licitações. Excelente. Só o que foi realmente empenhado, fora o que, né, são atos que ainda serão empenhados. E pode acontecer de... De ainda multiplicar devido às adesões. Exatamente, devido às adesões, devido ao quantitativo ali do gerenciador, do participante, então a gente pode multiplicar essas compras, contratações. Então, ó pessoal, quem acha que, né, pequenos empresários, a Paola trabalha hoje exclusivamente com micro pequenos empresários, então imagina aí, 3 milhões, mais de 3 milhões para os clientes dela, né, lucro para os clientes dela. Então, Paola, parabéns, porque é o que eu falo, né, o nosso lema lá, o analista master de licitação não é só a sua carreira, mas você acaba salvando vidas. Também. Esses clientes, né, que você tem aí, que você traz esse aumento de faturamento, são clientes que provavelmente estariam fora do mercado de licitações, ou então atuando aí de uma forma errada, de uma forma, com uma técnica que geralmente não funciona, tendo muito trabalho. Então, né, como curiosidade, um desses clientes, eu consegui ir num outro desafio, já até, provavelmente já comentei sobre ele em outras entrevistas, ele participava, ele tinha até um escritório de advocacia que ajudava, mas ajudava a fazer os recursos, coisas desse tipo. E ele, eu diria que ele tem assim, dentro do nicho dele, ele tem dois nichos, e um deles é muito específico, e ele tem três ou quatro concorrentes. Só que nós, nesses seis meses que ele está comigo, nós fomos descobrindo os pontos fracos dos concorrentes deles, o que o concorrente dele não atende, começamos a melhorar, melhorar os termos de referência por meio de impugnações, esclarecimentos, para deixar bem claro, até porque tem normas que regulam aquele equipamento, o que vai ser exigido ou não, e no início ele participava, juntando os dois nichos da empresa dele, eu fui fazer uma pesquisa, no primeiro mês que ele participou, no início do ano passado, ele participou de 164 licitações, ganhou, acho que 16, se eu não me engano, e agora, nesses últimos meses que ele está comigo, em um mês nós participamos de apenas 16, e arrematamos 14, sendo que as outras duas eu entrei com recurso, e conseguimos reverter, então, assim, nós fomos limpando, não adianta participar de um milhão de licitações e não ganhar, a gente foi limpando, e hoje em dia a gente está com as licitações para o nicho específico de equipamento dele, raramente eu tento ganhar por valor, até porque, como o equipamento dele atende as normas, ele acaba sendo um pouquinho mais caro que os concorrentes, mas eu fico ali, dou lança até onde eu vejo que dá, e depois eu só vou desclassificando, eu fico em terceiro, quarto lugar, mas normalmente é raro, e quando o meu recurso é julgado em procedente, eu sei, assim, que a gente estava com a razão, mas, às vezes, o montante não vale a pena ir para outras instâncias, mas já foi também, ele está, inclusive, com uma dada de segurança de uma licitação por causa disso, a gente reverteu completamente, ele agora, a gente só fica ali só aguardando os concorrentes serem desclassificados. — Olá, pessoal, é muito importante a gente documentar isso daí, Paola, então só para quem aí não pegou, um cliente, antes de ser cliente da Paola, ele tinha participado de, me corrigir se eu estiver errada, tá, Paola? — 164 licitações, arrematou, acho que 16, eu não lembro exatamente, mas eu posso ver depois no meu relatório. — Então, você imagina o tempo, Paola, que ele gastava, — E ele que participava, né, quer dizer, além de ser empresário, cuidar da empresa dele, ele ainda perdia esse tempo gastando aí com essas licitações. — Preparação de documento, participação, quer dizer, tempo jogado no lixo e dinheiro jogado no lixo também, porque cada licitação que você ganha também é um passo que você dá para trás. Então, ó, antes da Paola, né, ter ali aquele cliente, ele participou de 164 licitações e ganhou apenas 16, contando com a sorte para ganhar essas 16, né, Paola? — Isso. — A gente tem que saltar isso, porque ele foi sem conhecimento, né? — Foi, e foi ainda baixando bastante o preço porque ele não entendia muito bem a questão do SRP. Então, assim, alguns dessas ele está até meio arrependido de ter levado lá na época. — Olha só, então, a falta de conhecimento faz, além dessas pouquíssimas oportunidades que ele ganhou sozinho, que foram 16, ainda ganhar piores oportunidades, tá? Preço não, 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 que não, acaba não contemplando ali o que ele realmente merece. Tudo isso, pessoal, é falta de conhecimento. E quem tenta ir para a prática achando que vai ser simples, que vai aprender no campo de batalha sem o conhecimento. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa fala eu tenho experiência, mas se essa pessoa tem experiência mas não tem o conhecimento, é suicídio, né? Então, aí você vê esse tipo de situação acontecer. Jogando tempo no lixo, jogando dinheiro no lixo, ganhando aí as piores oportunidades, achando que é só preço, que é só questão de diminuir preço, não sabe utilizar recurso para eliminar concorrente, para ganhar ao preço certo, ao preço correto. E aí depois a Paola foi lá, participou com ele de 16 licitações. Aí deixa eu só entender, você já ganhou de cara as 14 e as outras duas você ganhou também. 14, é, duas... Não, uma era um lixo que não dá muito para recorrer, não, eu não confundi. E uma a gente trocou recurso foi agora que foi julgado procedente e já está aqui para adjudicar para a gente. Ou seja, de 16 você ganhou 15. Agora levamos 15, isso. — Excelente, Paola. — Nossa, em questão de... Nós fomos trabalhando, né? A gente foi fazendo um trabalho junto com ele e a gente verificou qual nicho que realmente era interessante, qual que é mais específico, porque infelizmente tem nicho que a concorrência é grande e as exigências são poucas. Então você fica, como a professora falou, fica gastando tempo. Nós conseguimos fazer assim, ó, esse nicho aqui, vamos participar, vamos, mas só quando realmente valer a pena. Esse nicho aqui é bom e a gente vai focar nele. E aí, em questão de percentual, mudou completamente o percentual de êxito, né? Nas licitações. E o tempo dele, né? O meu e de todo mundo. — Exatamente. Da equipe dele. — E também a questão de, assim, né? É que eu falo, você não tem que participar de 500 licitações, você tem que escolher as melhores oportunidades e já ir com o conhecimento certo ali para não ficar brigando por preço, que nem a Paula fez. Não ficou brigando por preço, se ela nem ficou diminuindo o valor dela, né? Não fica, só espera para ir eliminando os concorrentes, que ali são remoras, são aventureiros amadores, que acabam cometendo erros fatais ao longo do caminho e que você consegue alterar esse cenário. Muitas vezes ali, quem está julgando a licitação ia passar batido, não ia ver aquele problema. — Muitas vezes são questões técnicas, né? Que realmente a pessoa não... O pregoeiro não tem o conhecimento e nem o setor demandante tem o conhecimento tão aprofundado como o próprio empresário. Então, o Coné, hoje em dia, já conheço até bastante das especificidades do produto dele, mas aí a gente alertando o pregoeiro, geralmente, dá certo. — Que bom, Paula. Excelente. Ó, fantástico. Olha, eu estou... Esse resultado daqui não é para qualquer um, não. É para tubarão comprometido mesmo, viu, Paula? De verdade. Tubarão comprometido. Quem está escutando aqui a live, não pensa que só o que a Paula está falando caiu do céu, que teve uma fórmula mágica, nada disso, tá? O resultado das conquistas dela é muito comprometimento, né? A Paula ali 100% fiel na sequência ali do método, né? Então, muito trabalho, né, Paula? Muito trabalho. — Até o que eu gostaria também de falar, que isso foi uma coisa que me chamou a atenção no método, Viana, que a gente vê em muitos métodos, ah, fique milionário, ganho de dinheiro, de licitação, mas ganho dinheiro fácil. Isso nunca encheu meus olhos porque a gente sabe que na vida nada é de graça. E no método, vendo desde as aulas que eu tinha visto no YouTube, eu sempre dito isso, que tem que ter comprometimento dos dois lados, né? Do curso da professora, ela dá o 100% dela, o aluno também tem que dar o 100%. Então, os alunos aí não desanimem, mas tem que também fazer a sua parte, né? Infelizmente não vai cair do céu, mas se aplicar realmente o método, os resultados chegam. — É aquilo, né, Paula? Se fosse fácil, todo mundo era tubarão, né? Porque menos de 5% da analista são realmente tubarões porque exige comprometimento. E é o que muita gente não quer fazer, né? Não quer ter o comprometimento mínimo ali, não quer dar sequência. Então, todo esse trabalho, essas conquistas, são resultados de comprometimento, de empenho, de dedicação, e aí os frutos compensam certamente, né, Paula? A gente pode dizer, né? — Isso, compensam. Eu até já comentei com alguns, até alunos mesmo do método que vem e procuram para ver e falam, ó, aplicando vai ter resultado, só que tem que ter o comprometimento do aluno. São muitas horas de trabalho, de dedicação, tem que ter comprometimento, ter responsabilidade com o cliente, com os horários, organização. Então, mas isso a gente também aprende durante o curso, que tem que ter essa metodologia, né? Que não é assim, aprendi, entrou aqui na minha cabeça e ela sai ganhando. Então, se cada um fizer a sua parte, vale muito a pena. — Com certeza. E também o tempo ali da aplicação, né? Às vezes a pessoa, ela quer já entrar no método e ela acha que já no dia seguinte ela já virou um analista master, né? De jeito de bodyguard. Não é assim que funciona, não. Tenha o tempo, o primeiro tempo para você se dedicar, né? Para você se comprometer ali, para você seguir a sequência das aulas e depois para você aplicar. Porque eu sempre falo, não adianta nada a pessoa vir ali com pressa, querendo o resultado para ontem e vai para o campo de batalha sem passar pelos módulos obrigatórios, né? Tem os módulos ali que... — Ok, vai quebrar a cara também. — Exatamente. E aí não adianta. A gente quer o resultado, mas antes do resultado, o que o nosso grupo aqui se preocupa muito, a família aqui dos analistas masters de licitações, é com a segurança, né? A segurança de você desenvolver um trabalho com excelência, um trabalho com maestria que não vai prejudicar nenhum dos seus clientes, não vai prejudicar a sua carreira. Então é você partir para uma carreira, mas sem se expor a riscos desnecessários, né? E ali com a segurança, como a Paula faz, tanto na carreira dela, mas também para os clientes dela, trabalhando aí com excelência, desenvolvendo aí a atuação dela com maestria. Então parabéns, viu, Paula? Paula, parabéns. Paula, eu queria aproveitar que a gente está falando disso, perguntar como é que você se sente hoje aí com essas conquistas, né? Eu imagino, pequenos empresários, né? Quase que a totalidade hoje dos seus clientes são pequenos empresários, e você trazer para eles um faturamento aí, dobrando os faturamentos de clientes, né? Tem 3 milhões e 100 praticamente aí em ganhos para as empresas que você representa, além dos seus ganhos, logicamente. Como é que você se sente hoje com as suas conquistas? É muito importante você ver que está atingindo os objetivos e depois de aplicar o método, eu consegui realmente a carreira que é o que eu quero seguir, né? Por muitos anos, quem sabe até a minha aposentadoria, fazendo o que eu gosto, conseguindo também os resultados, né? Não só financeiramente, mas também o psicológico, né? O ego também, de você saber que está conseguindo fazer um bom trabalho, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre gosto muito de... Eu sou muito focada, assim, se eu me comprometi a fazer, eu tenho que fazer. Então, saber que eu estou conseguindo fazer e os clientes também dão um bom retorno, dizem que o trabalho está legal, estão satisfeitos, até indicam, às vezes, para outros empresários. Então, assim, é muito gratificante. E, com certeza, quando a gente vai atingindo métodos, vamos colocando outras e vamos correndo atrás para atingir todas. Isso, excelente, Paola. E o pessoal que está assistindo agora, a gente aqui ao vivo, qual dica que você dá, né? Qual o conselho que você dá para quem está assistindo, muitas vezes se inspirando aí na sua jornada, na sua história? O conselho que eu dou é, né, se não estiverem inscritos no método, realmente se aprofundarem, acho que não se inscreveram ainda, tiverem a oportunidade de se inscreverem e se comprometerem com o método. Realmente assistirem às aulas, assistir mais de uma vez, né? Eu sei que, às vezes, para algumas pessoas pode parecer um pouco desanimador os primeiros módulos que são muito referentes ao direito administrativo e aí a pessoa acha que está chato, que está difícil, mas são módulos muito importantes. Então, assistir mais de uma vez se for necessário, se comprometer, colocar realmente em prática toda a metodologia, inclusive a descapitação de clientes também, que às vezes é a minha, por exemplo, foi a minha maior dificuldade, só com... Eu tentei utilizar várias outras metodologias, não funcionou, só utilizando os do método que eu consegui começar a angariar meus clientes e ter foco mesmo em saber que vai ter resultado, mas não ter medo de trabalhar, tem que focar e trabalhar com vontade. Olha, pessoal, palavras de um tubarão, viu? Então, escutem aí o conselho, adotem o conselho da Paula que já alcançou ali o resultado que, de repente, você está aí na sua casa assistindo, achando que é algo impossível, que, de repente, não serve para você e eu posso afirmar para você que qualquer pessoa com comprometimento mesmo, com boa vantagem, é possível, mas é o que a Paula falou, tem que ter ali... Tem que ter a sequência, né? Então, tem que ter a perseverança em seguir, em continuar, em dar continuidade e sempre saber que não é de um dia para o outro. A gente tem um tempo mínimo ali. É praticamente como você aprendeu o idioma, né? Eu sei que ninguém gosta de fazer a parte de gramática, de, né, a parte complicada ali do idioma. Acha que vai aprender frases prontas e vai falar o idioma perfeitamente. Todo mundo sabe que isso não funciona. Então, para trabalhar com licitação, é o mesmo jeito. Não adianta querer só entender os modos de disputa, utilizar os sistemas. Você tem que entender da parte também, né, do direito administrativo. Então, não desanimem com esses primeiros módulos, não. Exatamente. Porque não adianta nada. Você chegar lá e já te dar o tutorial, né, de como vai entrar no sistema, cadastrar a proposta, já conseguir cliente, já ir direto para o campo de batalha, porque aí no momento que você precisar ganhar aquela licitação na estratégia, assim, tem que ficar se preocupando com preço, quando você precisar analisar o documento ali dos seus concorrentes ou até juntar mesmo a documentação aí do seu cliente principal, você vai cometer erro. Então, a gente não pode passar por isso. Então, tem uma sequência lógica. Primeiro, você tem que passar ali pelos módulos iniciais, que são os módulos de segurança e depois a gente inicia ali no campo de batalha, né? Paola, quer deixar também a sua rede social? De repente, algum possível cliente quer contratar um tubarão aí para representá-lo? É, o meu Instagram, né, é arroba paola.shastanier, né, que é C-H-A-S-T-A-G-N-I-E-R Que a professora também aí, a equipe da professora marcou. E lá tem todas as outras redes, tem um WhatsApp, quem quiser entrar em contato, é só entrar. O pessoal tá, eu vi que tem bastante gente perguntando, né, sobre o, a questão da mensalidade. É um pouco complicado você fixar, né, mas não é bom, eu só indico assim, não cobre muito pouco. Eu diria assim, a partir de mil, entre mil a mil e quinhentos, porque cada nicho ele tem uma complexidade, então cada cliente ele vai te dar um pouco mais de trabalho, então você fica nessa faixa. E cobrar muito pouco não vale a pena, porque é o que a professora falou, tem muito trabalho atrás da preparação das licitações, e aí você acaba tendo que ter muitos clientes para poder chegar a um valor mensal realmente que vale a pena, e aí você não vai fazer um bom trabalho, é melhor você cobrar um pouquinho mais caro, mas ter, concentrar em poucos clientes e fazer um bom trabalho para esses poucos clientes que você tem. Exatamente, e assim você ter os seus resultados, então não é, não precisa ter 50 clientes, né, então você pode ter uma carteira bem menor de clientes, cobrar ali, a gente não costuma falar assim, ó, cobra isso, por quê? Porque a cobrança ela vai depender primeiro do conhecimento que o analista tem, né, Paula? porque a gente fala em valores aqui entre a gente e o nosso grupo como analista maçã de licitação porque a gente sabe que quem está lá são as pessoas que têm o conhecimento que vão prestar um serviço com segurança, mas é igual a analogia que eu falo se um dia eu quiser vender feijoada, eu não vou poder cobrar nem o valor do feijão porque eu não sei fazer feijoada, né, seria antiético da minha parte vender uma coisa que eu não sei fazer, se um dia eu quiser vender feijoada, primeiro eu vou me preparar, vou fazer algum treinamento que me ensine a fazer aí uma boa feijoada e a partir disso eu posso de repente começar a vender aí para o pessoal, mas antes disso não, então você... Você tem que, como você falou, você tem que também depender, até como eu, quando eu iniciei inclusive lá no primeiro desafio eu cobrava muito menos de mensalidade, né, porque eu ainda estava assim, apesar de trabalhar sete anos com licitação eu estava inseguro porque você trabalhar como consultor é totalmente diferente quando você está no dia a dia da empresa e você faz a licitação como alguma coisa a mais então eu cobrava muito menos conforme você vai criando experiência, segurança e você tem resultados para mostrar e você tem certeza de que você vai trazer resultados para o cliente e aí você vai fazendo depende também da região, né, cada região infelizmente a gente sabe que o custo de vida tudo isso vai depender de cada região mas só a dica fica essa não cobrem também muito pouco porque senão vai ter trabalho demais a gente tem sempre um valor mínimo, né, que a gente cobra quando nós atuamos aí com conhecimento certo você tem um valor mínimo que você tem que cobrar e menos que isso não vale a pena mesmo porque você vai trazer resultados para o seu cliente não tem como talvez ali num primeiro trabalho quando a gente começa o desafio né, de repente a primeira licitação que a gente vai participar para aquele cliente a gente até já combina ó, nessa primeira eu vou cobrar ali a comissão pelo êxito mas eu já vinculo a partir do mês que vem a gente vai iniciar aí com a mensalidade mas as comissões pelo êxito e não tem receita de bolo tudo vai ser negociado né, de acordo com a sua possibilidade a sua necessidade e também conforme você vai atuar com aquele seu cliente então tudo é negociável tudo você pode ser conversado até o momento que você quiser né, mas nunca diminuir muito o seu valor isso de forma nenhuma porque o seu conhecimento principalmente se você lutou por esse conhecimento se você for atrás do conhecimento né, se se dedicou ali, se empenhou se comprometeu ele tem um valor e esse valor você tem um valor mínimo pelos seus serviços que você não deve cobrar abaixo disso de forma nenhuma se aquele cliente não quiser pagar paciência a gente tem mais de 90% viram outros tem mais de 90% das empresas hoje abertas no Brasil não estão participando de licitações então todos os clientes que você utilizando também as técnicas corretas você consegue fazer a prospecção inseri-los também nesse mercado seja cliente que ainda não participa seja cliente que já participa então cliente não falta né, claro utilizando a metodologia correta que a Paula aí falou e você terá outros clientes tá, não pode aceitar trabalhar por menos do que realmente vale o seu serviço exatamente eu levei um tempinho pra aprender isso aí mas aprendi aprendeu né aprendi Paula, tem mais algo aí que você queria falar que a gente acabou não debatendo aqui acho que a gente já falou bastante né eu não sei se alguém perguntou aqui mas alguns alunos até vêm me perguntar também a questão de como conseguir cliente é um método mesmo não adianta eu já até falei em outras eu quando eu me desliguei da empresa até por ter um pouco de conhecimento um pouco né de conhecimento na área de marketing eu tentei eu tenho site até hoje tenho mantenho tenho as redes sociais e tudo mais mas não conseguia mesmo pagando Google não consegui cliente até que eu entrei no desafio e realmente comecei a utilizar ali de procurar nas artes as empresas que foram desclassificadas a contactar mesmo diretamente as empresas da região se moro em uma cidade muito pequena o pessoal aqui não está preparado procure em outras regiões eu procuro pelo Brasil inteiro quando eu estou com um pouquinho de tempo se eu vi uma licitação que eu achei que pode ser interessante eu procuro empresas daquele nicho ali no Brasil inteiro e entro em contato pelo Instagram pelo Facebook pelo e-mail pelo WhatsApp colocando aí tudo isso tem no método só aplicando mesmo a parte mais para mim foi a mais desafiadora essa parte do cliente mas colocando lá as dicas em prática a gente consegue por isso que é importante né Paola quem está na formação também já se programar para participar dos desafios só a partir do desafio que eu resolvi mexer um pouquinho que eu estava muito muito na espera assim ah vamos me achar aqui eu estou quietinha aqui vamos me achar não é bem assim o desafio faz você realmente sair dessa área da zona de conforto por isso que eu continuo participando para não ficar confortável demais e agora a novidade é que a gente já lançou lá o calendário dos desafios então os próximos quatro desafios já estão as datas lá agora para 2022 né os quatro desafios que a gente vai abrir foi uma outra novidade agora para 2022 que a gente dobrou praticamente né o grupo de desafio que antes a gente fazia mais ou menos a cada seis meses agora não então são quatro desafios já tem o calendário lá para o pessoal se programar é um bônus exclusivo para quem está dentro da formação mas é importante porque aquilo vai te dar movimento ninguém vai ser obrigado ninguém vai ser obrigado a participar do desafio pode ficar tranquilo mas é um bônus que vai te dar movimento e que a gente sempre faz ali também um alinhamento das estratégias que são utilizadas a gente consegue compartilhar melhor olha isso daí e cada vez trazer mais documentos mais materiais para ajudar você a chegar aí ao patamar de analista master assim como a Paula chegou e Paula eu acho que o Horácio entrou agora aí na live daqui a pouquinho essa semana ainda já peguei no pé dele ele vai mandar ali os troféus e você vai receber esse aqui ó que é o troféu bonito isso do analista master aqui ó da SCA então um troféuzão aí para você pode pendurar na parede é um quadro inclusive pode deixar aí na estante tá que vai isso daqui é o seu prêmio é a sua conquista pelo pelo seu trabalho então nada mais justo do que a gente reconhecer né e hoje cada um dos nossos tubarões ele tem uma numeração eu sou o 001 então a gente tem lá cada tubarão vai receber uma numeração para a gente fazer questão de acompanhar aí um banco de resultados mesmo para a gente acompanhar de pertinho aí cada um dos nossos analistas masters que alcançaram aí o patamar que hoje são tubarões como você Paula parabéns pelo resultado mais uma vez de coração parabéns agradeço aí pelo todo o apoio que é inclusive isso né o apoio é muito importante então quem tá aí começando e tá muito inseguro desafio pessoal desafio você tem mais né tem sempre o apoio na plataforma desafio você se sente mais seguro eu acho o desafio ele ele faz a pessoa ir para o campo de batalha então depois que ela passa pela primeira listação a primeira cotação a primeira dispensa ele verifica que nossa tô realmente tô aqui tô aplicando os conhecimentos tô colocando conhecimento na prática e isso sai daquele obstáculo que de repente bloqueava a pessoa de atuar por isso que o desafio é tão importante né Paula isso aí excelente então pessoal olha só agradecer novamente aqui a Paula parabenizá-la aí novamente Obrigada eu que agradeço pelo convite pelo suporte eu que agradeço Paula e também agradecer o pessoal que acompanhou aqui quem vai assistir depois essa entrevista também em um outro horário e já aproveitar só pra dar o último recado que hoje dia 15 é o último dia que estão abertas as matrículas para a formação e analista master de licitação então quem ainda não garantiu o link tá lá na minha bio é só clicar fazer efetuar a sua inscrição tá mas hoje é o último dia e a gente vai encerrar aí as matrículas tá Paula muito obrigada viu fica com Deus um beijão pra você um abraço um abraço todos muito atenciosos obrigada Paula muito obrigada mesmo a gente vai se falando Paula até mais viu tchau 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 tchau